Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa live é promovida pelo Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, por toda a sua diretoria e funcionários. Nós estamos trabalhando em home office, todos nós, tanto diretores quanto os funcionários. As atividades do sindicato estão seguindo normalmente e temos tido muita atividade. Nós hoje vamos falar a respeito do processo de BIM, algo muito interessante e muito importante, principalmente na retomada das nossas atividades. Como todos já sabem, isso é alguma coisa conhecida, o BIM é um processo que provavelmente a engenharia daqui para frente vai ter muito interesse e muita necessidade nesse tipo de atividade. Então, eu convido todos para acompanhar conosco essa atividade. O meu nome é Fernando Palmezan Neto, eu sou diretor do Sindicato dos Engenheiros da Federação Nacional dos Engenheiros e sou coordenador de um projeto que se chama Cresce Brasil Mais Engenharia Mais Desenvolvimento, sobre o qual depois eu rapidamente comento com vocês. Eu vou agora adicionar aqui a arquiteta Meire, que é a pessoa que vai nos acompanhar nessa discussão e é uma especialista exatamente no tema BIM. Olá. Olá, Meire, boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Boa, Gina. Meire, eu já fiz, já apresentei a nossa proposta, qual vai ser a nossa discussão. Ok. Já falei, já fiz uma introdução, dizendo que você é a nossa especialista no assunto e que, inclusive, quero até adicionar aqui, inclusive você é a coordenadora de um curso de BIM, um curso de excelência que foi feito pelo CESP Educação, que é uma área que atua dentro do CESP e busca qualificar os profissionais da engenharia e de toda a cadeia tecnológica. Então, eu vou pedir para a Meire que faça uma breve apresentação, porque ela vai falar ao longo da live, vocês vão conhecê-la melhor. E, em seguida, a gente já começa, já entra diretamente no nosso tema, que, como eu disse, eu acho que é muito importante, principalmente para os jovens engenheiros e arquitetos que vão entrar no mercado de trabalho e, se tiverem esse conhecimento, terão muito mais possibilidade no pós-crise, no pós-pandemia. Meire, com você. Tá. Bom, primeiro, obrigada ao CESP Educação aí pelo convite. Já somos parceiros aí há bastante tempo, né? Bastante antigos. E eu sou arquiteta por formação, me formei na Federal do Rio de Janeiro em 2000 e me considero uma estudiosa em BIM, porque BIM é um assunto complexo e exige da gente, o dia-a-dia, estar se atualizando. O ano passado, eu terminei, concluí uma especialização em BIM e, agora, estou na fase de implementação BIM na minha rotina de trabalho, no meu escritório, né? Além disso, outras atividades voltadas ao segmento educacional, como você mesmo citou no CESP Educação. Então, é isso. Um pouquinho aí da minha atuação com BIM. Ok, Meire. Tá bom. Então, vamos dar início à nossa live naquilo que eu acredito que as pessoas estão interessadas, que é o assunto BIM. Vamos entrar nele. Eu vejo assim, Meire, já é de conhecimento do mercado dos profissionais o tema BIM, mas algumas pessoas ainda não têm o conhecimento profundo. Então, eu gostaria que você fizesse uma abordagem. Qual é a sua visão? O que é o BIM, na verdade, assim, principalmente para quem não tem um profundo conhecimento do tema? Tá, tá. Você mencionou muito bem. A gente nota que o mercado já está consolidando essa informação, já está sendo cada vez mais absorvida. Mas notamos ainda que existe muitos profissionais que ainda não entenderam muito bem o que é, ainda não pararam um pouco para estudar o BIM. Em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que o BIM, ele está relacionado a todo o ciclo produtivo da cadeia de construção. Seja a construção de edificações ou seja a construção de infraestrutura. Quando a gente pensa em BIM, podemos pensar em um modelo virtual. O que é esse modelo virtual? É você construir de forma digital o que vai ser construído fisicamente. Isso vai te dar o quê? Isso vai te dar muito mais previsibilidade nos resultados lá na frente, porque você vai construir virtualmente algo real. E onde que está a diferença nisso? Antigamente, quando a gente, não tão antigamente assim, quando a gente projetava em CAD, projetávamos em 2D, numa representação digital 2D. O máximo que fazíamos era levantar uma perspectiva. O modelo BIM passa-se, então, a chamar de modelo quando entra um quesito fundamental para o BIM, que é a informação. Quando esse modelo, o projeto, é agregado, ele tem a inserção da informação no modelo, você ganha uma riqueza, você ganha um outro status de trabalho. Por quê? Você vai alimentar o modelo, esse modelo passa a não ter mais somente a geometria. Ele passa a ter informação. Você vai verificar, você vai, por exemplo, você vai ver uma parede, mas além da informação geométrica, você vai alimentar o modelo, dependendo do uso que você vai especificar no BIM, a gente vai falar de que material é aquela parede, qual é a altura daquela alvenaria, qual é a espessura, qual é a cor da tinta. Então, dependendo do uso, você vai agregando informações necessárias. Então, isso muda tudo no contexto. Por que muda tudo? Você começa a ter parâmetros, porque o BIM trabalha com objetos parametrizados, então você começa a ter parâmetros para extrair um quantitativo, para fazer um orçamento com mais previsibilidade. Temos parâmetros muito melhores para um planejamento correto de obra, otimização das fases projetuais. Hoje, a gente com o BIM, aquela cadeia, aquela sequência de etapas de projeto, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, isso também muda um pouco. A melhora do entendimento do cliente em relação à proposta, evita inconsistências de construção, isso antecipadamente. A gente consegue, através de ferramentas BIM, a gente consegue prever interferências na construção, como, por exemplo, uma viga, uma tubulação passando numa viga, é o exemplo mais comum. A gente consegue detectar isso não lá na obra, a gente consegue detectar isso no modelo. E a maior agilidade em obter qualquer tipo de informação. Isso a gente está falando de BIM na parte de ferramentas. Só que BIM, a gente precisa lembrar que BIM é ferramentas, mas também são processos e são políticas. Quando a gente fala na parte de processos, a gente fala muito no fluxo de informações. Como que eu vou alimentar esse modelo? Quais são as informações que eu vou colocar nesse modelo para obter a informação correta? Para isso, eu preciso fazer um mapeamento do que será necessário e numa sequência correta de decisões. E também tem as políticas. Para adotar BIM, a gente precisa estar inserido no contexto de melhores práticas, diretrizes, regulamentações. Hoje a gente já está em andamento a norma BIM. Então, a gente precisa estar sempre embasado nas políticas, nas melhores práticas da adoção. Ok, Meire. É bastante interessante, bastante complexo e muito abrangente. Muito abrangente. O que dá para notar é que, provavelmente, daqui para frente, um profissional que queira desenvolver atividades, se formar na engenharia, na arquitetura, ele necessariamente vai ter que ter conhecimento de BIM, porque senão, muito provavelmente, ele vai estar fora do mercado. Isso, pelo menos, é o que me parece. Agora, Meire, é o seguinte, o mercado da construção, ele não parou e, para nós, do Sindicato dos Engenheiros, ele é um mercado importantíssimo, porque ele é um mercado que oferece trabalho e oferece trabalho em todos os níveis. Ele oferece trabalho para engenheiro e para todas as profissões e emprega muita gente, emprega uma quantidade enorme de gente. Agora, para que isso pudesse continuar, para que o mercado não parasse, alguns protocolos foram necessários, para que se tivesse continuidade, a área de construção. O que você consegue colocar e, assim, tipo, exemplificar? Que atitudes, em que aspectos, esses protocolos, para que pudesse ter continuidade, o mercado de trabalho da construção, em que que o BIM interfere nisso? Tá. Eu penso assim, esse distanciamento social que aconteceu, transformou hábitos pessoais, transformou hábitos profissionais. E um item muito relevante que aconteceu é que empurrou a gente para mundos virtuais, seja quem, principalmente, para quem não tinha o hábito ou tinha uma certa resistência com isso. Essa nova etapa que a gente está vivendo aí, mundo afora, nos empurrou para esse novo ambiente. E eu vejo assim, que o BIM, para quem já trabalhava em BIM, essa absorção, de uma certa forma, ela foi mais fácil. Porque o BIM, a interação, a maior parte do trabalho dele é feito em ambiente virtual. É um item que eu não citei ali no começo, que é a colaboração. O BIM exige a colaboração de todos os profissionais trabalhando no mesmo modelo. E isso acontece como? Fisicamente, em reuniões? Não. Isso acontece, no caso do BIM, em um lugar chamado Ambiente Comum de Dados, onde trabalhamos com o modelo federado e onde existe a participação de todos os profissionais atuando nesse modelo, diremos assim. Então, eu acho que esse impacto com esse ambiente virtual, para quem já vinha trabalhando em BIM, foi muito positivo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, assim, num primeiro momento. E o BIM também, ele demonstrou ser um processo eficiente nessa época da pandemia. Ele mostrou ser um processo consolidado, a gente verificou isso por demandas construtivas, emergenciais também, que surgiram, que foram hospitais de campanha. Nós verificamos, no noticiário Mundo afora, hospitais sendo construídos, como na China, em 10 dias. Aqui em São Paulo, tivemos um hospital de modelo no M. Boimirim, o hospital da Fiocruz, em Manguinhos, que ele não tem um caráter provisório, e sim, um caráter permanente, que foi construído em dois meses. Teve um grupo de profissionais articulados aqui em São Paulo e no Sul, que trabalhou em comum acordo também, colaborativamente, também num projeto de hospital de campanha. Então, nessa fase, a gente pôde notar quantos benefícios, para quem já atuava em BIM, como os benefícios apareceram nesse momento? Especialmente para obras tão emergenciais, tão rápidas, que foram construídas. Ok, ótimo. Meire, dentro do nosso sindicato, a gente tem alguém que nos incentiva o tempo todo, que é o nosso presidente, o engenheiro Murilo. E muito. E muito. E sempre na busca de melhor qualidade de vida para todos. E nesse momento de pandemia, o que a gente tem que buscar é uma alternativa de trabalho para as pessoas. Nós não podemos esquecer que mais de 50% da população economicamente ativa do país está desempregada. Então, nós vamos ter que pensar muito nisso. E, com base nisso, Meire, eu queria que você colocasse como que você vê que o BIM pode interferir positivamente no pós-pandemia, na área de construção, engenharia e arquitetura. Qual o passo que ele pode dar nesse sentido, do pós-pandemia, para que a gente possa mais rapidamente ter uma economia mais revitalizada? Isso, realmente, você tocou num ponto que, realmente, as incertezas aumentaram muito e a percepção, e, consequentemente, a percepção do risco também. Então, a gente tem a sensação que o mercado, de uma certa forma, especialmente o mercado privado, por uma questão dessa percepção do risco mesmo, muito provavelmente vai, cada vez mais exigir critérios de segurança para uma tomada de decisão mais assertiva. E o BIM, ele pode proporcionar tomadas de decisões mais corretas a partir da previsibilidade dos resultados aplicados, aplicado a esse processo. Essa previsibilidade, um pouco igual eu comentei lá atrás, é a otimização de tempo devido ao uso desse processo, otimização de recursos humanos e materiais, a possibilidade de ensaiar a obra virtualmente, detectar interferências com antecedência, forçar a obra com maior previsibilidade, planejamento da obra, documentação mais consistente e, cada vez mais, inserção de novas tecnologias. Por exemplo, a gente tem empresas que usam o BIM, interagindo de forma, em tempo real, com o canteiro de obras. Então, toda essa otimização da informação, todos esses itens que eu mencionei, eu acho que são agentes do BIM que vão nortear muito fortemente as construções. tanto do segmento público, quanto do segmento privado. Ok, Meire. Meire, eu já vou, nas perguntas, inserindo algumas perguntas de quem está nos acompanhando. Tá ok? Então, tem uma pergunta que já foi feita. Qual é a forma da pessoa se especializar em BIM? É um curso de graduação? É uma pós-graduação? Como que ela se especializa em BIM? Isso é uma questão. E aí, eu também queria saber, Meire, o profissional de hoje do BIM, como que ele pode olhar para o pós-pandemia, o que ele pode fazer hoje, buscando esse novo passo que a gente vai precisar dar um pouquinho mais para frente, esperamos que um pouquinho mais para frente, assim que a gente tiver passado por esse processo de pandemia. Tá. Bom, a qualificação em BIM, ela pode se dar de diversas formas. Eu até separei um... Eu acho que tem uma literatura, é obrigatória para todo mundo, que é o manual BIM. Dá para ver direito? É que fica invertido. É, é o manual BIM do Istima. Esse livro, diríamos que é a Bíblia do BIM, né? Todo mundo que quer adentrar nesse assunto, é uma literatura obrigatória. Então, existem algumas formas de interagir e ficar informado a respeito do BIM. É um assunto muito complexo, como a gente já falou. Existem cursos de pós-graduação. O BIM pode ser feito, sim, pós-graduação. Inclusive, o próprio Sindicato dos Engenheiros teve uma iniciativa maravilhosa e, assim, pode-se dizer, eu digo com muito conforto que nós tivemos a melhor pós... O Sindicato dos Engenheiros ofereceu ao mercado a melhor pós-graduação em BIM. E teve a chancela de nada mais, nada menos que a doutora Regina Ruschel. Então, o Sindicato contribuiu muito nesse sentido. Sabemos que o curso ainda está, por questões de mudanças no comportamento do mercado, sabemos que ele está um pouquinho em stand-by, mas o Sindicato já avisou, através do CESP Educação, que esse curso vai voltar. Então, é uma opção aí de pós-graduação. Mas existem outras, também tantas, aí no mercado. Tem uma pós-graduação também que eu acho interessante, que é focada... que vai ser focada em BIM, que é focada em construção modular. É um pouco diferente. Tem o IT aí participando. Tem cursos de extensões. Esses cursos de extensões são pontuais e são bem direcionados. Vários profissionais, várias escolas oferecem e o próprio CESP Educação também oferece alguns cursos relacionados ao BIM, como fundamentos e implementação. Há pouco tempo estava sendo oferecido o Dynamo. Então, existem cursos de curta duração, existem cursos de pós-graduação. Lives, Palmezão. O que está acontecendo de lives a respeito de BIM é impressionante. Isso foi um ponto muito positivo que eu vi aqui também nessa época de pandemia. Muitas lives, uma interação do mercado em relação ao assunto. A gente teve terças de BIM acontecendo. Tivemos BIM Talks. Tivemos BIM Experts. Tivemos Fala BIM. Enfim, várias iniciativas. Inúmeras iniciativas que vieram profissionais geniais falar sobre o assunto. Então, muito material no YouTube. Ou seja, e outra, trocar ideia, conversar, network mesmo com profissionais da área. Está sempre interagindo com profissionais da área. Porque, através deles, também acaba tendo um direcionamento. O próprio sindicato, com a participação da gente... Dá licença. Essa época de friozinho. No próprio sindicato, a gente pode dar uma orientação, se a pessoa tiver uma dúvida, por onde começar. Eu acho que a gente... A ideia é essa. Um dos motos do BIM é colaboração. Então, a gente... Para quem quiser nos procurar, ou no SESP Educação, a gente pode contribuir, dar alguma diretriz, algum apoio nesse sentido. Ótimo. Meiri, tem dois comentários aqui muito interessantes. Um deles parte de uma pessoa que nos é muito cara e muito querida, que é o professor Cardoso. É. Maravilhoso também. O nosso incentivador constante, uma pessoa de reconhecimento, reconhecido mundialmente. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco. Mas o professor Cardoso faz um comentário de que o BIM contempla também a parte de instalações elétricas e cabeamento de dados e telefonia. Que tem também essa importância. Como você disse, ele amarra muitas áreas da engenharia construtiva e uma delas é essa. E um outro comentário que eu também achei interessante é do nosso colega João Oliva, dizendo da importância da engenharia nesse momento, porque, embora a gente esteja com esse processo de pandemia, a engenharia está mantendo, a engenharia, a arquitetura, a área tecnológica, está mantendo a energia funcionando, telefonia, dados, comunicações de modo geral, funcionando, ou seja, permitindo que tudo funcione normalmente. Então, são dois comentários que eu só estou fazendo para te passar também como uma mensagem de incentivo do processo todo. E agora, Meiri, eu queria saber uma outra coisa. Nós conversamos bastante a respeito do BIM e me parece que tem um ponto que está numa inflexão agora. O que vai ser o BIM em termos públicos? Tem algum posicionamento público quanto ao BIM, quanto à utilização do BIM? O que você pode falar para a gente a respeito disso? Tem, sim. Tem um decreto do governo federal chamado Disseminação BIM, BIM-BR. Inclusive, esse decreto, houve uma atualização dele agora em abril de 2020, que é, a partir de 2021, o BIM ser obrigatório em âmbito nacional, em obras públicas. Então, já existe esse posicionamento do nosso governo, do governo federal, em que existe um planejamento a longo prazo e a primeira data impactante para a cadeia da engenharia e arquitetura é 2021, onde passa a ser obrigatório que as licitações, enfim, sejam já feitas em BIM. E um outro ponto muito relevante é a gente tem o segmento, como a gente até falou anteriormente, o segmento privado por essa questão do risco, ninguém sabe muito bem, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, então, a sensibilidade pelo risco está muito grande. E o governo federal, no próprio site do Ministério da... Ministério da... Esqueceu no... Economia? Não, Ministério da Infraestrutura. Da Infraestrutura. É. No próprio Ministério da Infraestrutura tem um indicativo que, através das concessões agora que estão sendo abertas para a iniciativa privada, existem agora para o segundo semestre cerca de 250 bilhões que vão ser destinados a obras públicas através de agentes privados. As concessões que estão sendo feitas agora, tem um nome próprio isso? entre agentes públicos e privados? Enfim, então, em termos de obra pública, muita coisa aqui no segundo semestre está previsto. A gente está falando... Isso é um item que eu vi lá no site, no próprio site do Ministério. Acho que é de infraestrutura, não sei se eu estou enganada. enganada. Provavelmente, é, provavelmente. E tem esse montante lá, porque existe um entendimento que o governo federal precisa dar esse empurrão, vai, para a nossa economia, porque as instabilidades agora são muitas, as instabilidades aí são muito grandes. Ok. O Meire, mais um colega nosso aqui nos questionando, nos auxiliando no nosso bate-papo. Eu não sei exatamente o nome dele, deve ser o Antônio. Então, a colocação dele é o seguinte, ele está dizendo, como foi colocado, que o BIM, para ser desenvolvido, ele precisa de uma ação colaborativa. Portanto, ele pode ser considerado um processo adequado, por excelência, aos novos tempos de trabalho remoto? É um modelo que se adapta bem a isso que nós estamos vivendo? Totalmente, totalmente. Quando a gente pensa em BIM, automaticamente a gente pensa em trabalho remoto. A gente pode ter um arquiteto trabalhando aqui em São Paulo, um exemplo, podemos ter um engenheiro trabalhando lá nos Estados Unidos, um engenheiro de instalações elétricas, outro em Dubai fazendo hidráulica. A grande facilidade, um dos grandes benefícios do BIM é exatamente essa, essa imersão ao mundo digital. Ok. Meire, uma questão aqui do nosso colega Renato Becker, diretor do Sindicato dos Engenheiros. É possível uma entidade adquirir o BIM e colocar à disposição para uso de seus associados? Assim, tipo, uma licença, isso é possível? Não? Não, não, é impossível. Por quê? O BIM, ele, a sensação que eu tenho por ele fazer essa pergunta é que ele está pensando em BIM como ferramenta. O que que eu digo BIM como ferramenta? Ele pode estar pensando em software, ele está pensando em Revit, ArchiCAD, AutoQI, ele está pensando em TQS, ele está pensando em ferramenta. E BIM, ele não é só ferramenta, ele é ferramenta, ele é processo e ele é política. E o modelo BIM, ele vai ser desenvolvido de acordo com o uso dele. Então, não tem como uma entidade oferecer todos os usos. A semana passada, eu assisti uma live da professora Regina com o Bilal Suka e tinha outros também importantes participantes, eles citaram a princípio 76 usos BIM. Então, como como oferecer isso para o mercado? Não tem como. Entendi. E isso é específico também para cada empresa, como o fluxo de informação, como o fluxo de trabalho existe dentro daquela empresa. Ele é feito de acordo com cada organização. Não existe um modelo pronto, BIM. Entendi. Entendi. Por isso a complexidade dele. Não tem como comprar o BIM. Entendi. Não existe isso. Uma integração de inúmeras ferramentas e uma filosofia principalmente. São processos, são processos de trabalho, são processos de trabalho, processos de informação, são fluxos de informações, que isso tudo precisa ser mapeado para um uso específico. Por exemplo, vou dar um exemplo. É muito diferente você construir um modelo BIM com o objetivo, por exemplo, eu trabalho muito com arquitetura de interiores e reforma. Então, o meu uso BIM, vou falar, vou dar um exemplo, reforma. Eu vou ter elementos no meu modelo que uma pessoa que vai trabalhar com operação e manutenção não precisa ter. Então, para que ele vai alimentar o modelo com informações que eu necessito para fazer a minha reforma? Então, o modelo, ele precisa ser construído de forma pontual, de forma específica para o uso e com características e com protocolos da minha empresa ou do meu cliente. Se eu for contratada por uma construtora, suponhamos, eu tenho que usar os critérios daquela construtora. Como ela está pedindo que eu faça um modelo para conseguir haver a interação entre todos os profissionais dentro daquele processo. Porque eu posso estar falando A, mas a outra pessoa pode estar falando B. Ok. Omeira, eu quero te dizer que a nossa live é internacional. Tem uma colega nossa que está nos Estados Unidos e está nos acompanhando. E ela, inclusive, fez uma pergunta que eu acho que você já respondeu, que é relacionada à questão do CAD, das ferramentas que integram o BIM. E o professor Cardoso, mais uma vez colaborando conosco, ele ressalta uma discussão que ele tem feito com frequência que é a necessidade de se trabalhar em equipe. Então, que isso é uma competência que é uma das mais exigidas hoje na engenharia, na arquitetura. Então, eu acho que o que ele está colocando é que o entendimento dele é que o BIM mostra exatamente isso. Totalmente. Como um processo integrativo está acontecendo através dessa plataforma. Sem colaboração, não existe BIM. Não existe, porque tem o passo seguinte, é uma cadeia. É uma cadeia. Exatamente. Tanto é que... Desculpa. Vai. Tanto é que, assim, o que a gente ouve até na academia é que do BIM, Build Information Modeling, o mais importante é o information, é a informação. e essa informação é basicamente alimentado por pessoas. Essa informação é toda movida, esse fluxo é através de pessoas, ferramentas e tal, mas pessoas dentro do processo BIM é fundamental. ou aspecto colaborativo, porque antes, só complementando, antes, o que acontecia? Começando na fase de planejamento de um projeto. O arquiteto começava o seu planejamento, depois que ele definia a proposta, ele chamava um engenheiro de instalações, suponhamos, de elétrica, hidráulica, e o fluxo era um processo contínuo, era um processo linear, diria, um processo linear. Isso mudou 100%, não tem mais, em BIM, não tem como isso acontecer. Os profissionais, eles precisam estar alinhados desde o começo do modelo, desde o começo do planejamento, porque senão esse modelo construído, ele não vai ser eficiente para a função que ele foi destinado. Entendi. Ok, ok. Meire, mais algumas perguntas aqui dos nossos amigos. Tem uma aqui de uma pessoa que trabalhou, inclusive, conosco, lá no prédio do EasyTech, o Marcelo Dedivitz. Lembra dele? Ele está perguntando o seguinte, Neire, como é feito o compartilhamento dos documentos do processo BIM? É em nuvem? Como que é? Porque um profissional trabalha, acopla um outro e o processo vai tendo continuidade. E essa documentação, como que ela transita? Então, isso é uma das coisas mais interessantes assim no BIM. Existem ambientes que chamam ambientes comuns de dados, onde é feita toda essa transição de informações e documentações. Existem várias plataformas no mercado que são aptas a receber essas informações. Como exemplo, eu cito aí o A360, tem o BIM6, enfim, isso tudo é feito, sim, através de ambiente em nuvem. Existem ambientes comuns chamamos de ambientes comuns de dados, onde a troca de documentos e essa interação entre os profissionais acontecem. Daí eu dei o exemplo do A360, que é uma plataforma de navegação para os profissionais envolvidos. E tem o BIM, é que eu não estou lembrando o nome de algumas outras, mas tem o BIM6 também, que é uma plataforma de colaboração, assim como outras. Mas tudo isso, a ideia é que tudo seja feito e armazenado em nuvem. Ok. E uma outra coisa que é um questionamento de uma pessoa que é próxima a minha, de uma arquiteta que é minha filha, ela... Alessandra. É, Alessandra. Então, ela está perguntando o seguinte, o CESP Educação tem interesse ou pretende montar novas turmas de pós-graduação em BIM? você, você como coordenadora do nosso curso, o que pode dizer? Pretende, sim. Certamente pretende. Após graduação, na verdade, nós sabemos, né, que estamos dependendo basicamente de uma autorização do MEC, né, Palmeza? assim que tivermos essa autorização do MEC, faremos, sim, nova turma da pós-graduação. Mas, enquanto isso não acontece, turmas, continuaremos oferecer cursos de curta duração, cursos de 20, 40 horas, que ajuda muito em relação ao entendimento desse processo. Ok. Vários relacionados a BIM. Perfeito, Meire. Meire, o nosso amigo Antônio Otaviano está fazendo um comentário e pergunta para você se você concorda com isso. Ele está dizendo que com o BIM nós temos uma memória da obra, uma coisa que é bastante importante. E nós podemos usar isso para diferentes fins, e com uma qualidade muito superior. Ele pergunta se você concorda com essa afirmação que ele está fazendo. Concordo totalmente. Como esse modelo é atrelado de informações e ele pode ser atualizado e munido constantemente com essas informações, informações, então é uma forma de preservar isso por todo o ciclo de vida dela, até a sua demolição. Ele tem total razão. Ótimo. Meire, nós já temos aqui, você já pode contar com dois novos alunos na pós-graduação que já estão dizendo que precisa começar logo que eles têm interesse em participar. E também quem está... É o Marcelo e a Alessandra. Ah, maravilha. depois a gente faz contato com eles. O nosso presidente engenheiro Murilo também está nos acompanhando e... Maravilha, Murilo. Obrigada, Isla. É, como sempre, nos apoiando e incentivando esse tipo de atividade que é uma das coisas que a gente tem feito assim, muito dentro dos sindicatos engenheiros. Nós não paramos de maneira nenhuma as nossas atividades e conversas como essa têm acontecido com muita frequência. Nós fizemos, inclusive, só um comentáriozinho, Meire, fizemos um webinar algum tempo atrás, eu acredito que há duas ou três semanas atrás, falando sobre equipamentos que podem ser disponibilizados no combate à Covid, na ajuda às pessoas que têm o problema de Covid. E um dos participantes que têm problema com o Corona. Um dos participantes foi também o nosso parceiro próximo, uma pessoa fantástica, que é o professor Marcelo Zufo. Inclusive, as pessoas que quiserem rever esse webinar, ele está na plataforma do CESP, podem entrar lá que vocês encontram. Vale a pena, foi muito boa a conversa. E ontem ou anteontem, teve uma conversa, inclusive, com a participação do governador, em que foi apresentado um equipamento desenvolvido dentro da Politécnica, com participação do Marcelo Zufo, certamente, o professor Cardoso também deve estar nesse time. E é um respirador que tem uma característica muito interessante. Ele é um respirador que atua tanto quanto esses que estão sendo comprados por valores, digamos, muito altos, mas que vai ter um custo baixo, mas baixo assim. Um respirador hoje que está sendo comprado pelos estados, de modo geral, está custando por volta de 60 mil reais. Esse respirador é um respirador que vai ficar por menos de 2 mil reais. E ele já está numa segunda fase de teste, ele está sendo testado em seres humanos. 40 pessoas vão participar desse teste para que ele possa ser colocado no mercado. Então, toda essa conversa detalhada foi feita nessa webinar. Quem quiser assistir está disponível. É muito interessante. Muito interessante. Deixa eu ver. Inclusive, eu até ouvi que tem respiradores desses sendo comercializados a 240 mil reais. Então, Meire, eu acho que a questão é de mercado realmente. Se você precisa e não consegue encontrar, o preço que você vai pagar é estratosférico. E esse está sendo produzido no Brasil por engenheiros médicos que compõem uma equipe brasileira, com componentes brasileiros, inclusive componentes que a gente não produzia mais aqui, voltamos a produzir, foram adaptados para que sejam aprovados pela Anvisa e vão atender às necessidades, tanto quanto esse de 100, de 200 mil reais que a gente está sendo obrigado a importar. Então, isso mostra o potencial e a qualidade da nossa engenharia. Que eu acredito que nós temos que investir nisso, investir nos nossos cérebros, deixar os nossos cérebros aqui para que eles não saiam daqui e vão inventar um respirador desse muito mais barato comercialmente lá fora. Então, eu acho que esse cuidado nós temos que ter. Eu estou vendo aqui mais uma pergunta do nosso diretor Renato Becker. Eu vou transcrever diretamente. É possível fazer cursos em módulos e quando sair a autorização do MEC fazer apenas o que falta para completar a posse? Entendeu? Entendi. Entendi. Digamos, a gente começaria agora, enquanto ainda está guardando a autorização do MEC e assim que saísse a autorização a gente concluiria o curso e a pessoa seria certificada, teria a comprovação. Então, essa é uma possibilidade que nós já até conversamos em fazer. A questão é que como a gente depende do MEC e a gente tem acompanhado aí no noticiário essa mudança toda hora de ministro, enfim. Então, a gente fica muito dependendo do prazo com que essa autorização vai sair. Então, a gente oferecer módulos já prevendo a intitulação da pós, existe a possibilidade, mas a gente não tem como precisar o tempo disso. Então, esse, no momento, é o nosso maior impeditivo. por isso que a gente prefere oferecer cursos de curta duração, eles sempre vão estar conectados com a pós, mas, de uma certa forma, a gente não pode oferecer isso no momento, né? Entendi. É. A gente não sabe se a gente consegue daqui um mês, se a gente consegue daqui seis meses um ano. Isso pode criar uma falsa expectativa nas pessoas. Sem dúvida, eu acho que seria um oferecimento que traria uma carga muito grande de incerteza, né? A gente não vai fazer isso de maneira nenhuma. Ou seja, vamos aguardar, o processo está em andamento, nós temos acompanhado, em especial, o engenheiro Otaviano tem dado uma atenção praticamente total a respeito disso. Ele está sempre ou indo até o MEC, agora não, Agora está difícil, mas conversando quase que diariamente com as pessoas de lá, nesse sentido de conseguir essa autorização e assim que ela tiver saído, a gente coloca muito provavelmente um segundo curso de qualidade para os interessados. Eu tenho aqui uma colocação agora, Meire, de uma pessoa que é muito querida também nossa, é o Teixeira, nosso diretor Teixeira, ele é engenheiro de segurança e assim, tipo engenheiro de segurança reconhecido nacionalmente, uma figura importantíssima. Então ele coloca aqui o seguinte, a nova NR1 será um guarda-chuva, terá 36 MR debaixo dela, com certeza o BIM se aplica a todos os empreendimentos, sem dúvida, acho que ele só está fazendo uma constatação, que o BIM estaria envolvido em praticamente todas as atividades da engenharia, da arquitetura de modo geral. todo o uso envolvido dentro da construção civil, tanto edificação quanto infraestrutura, sim. Certo. Uma boa pergunta aqui do nosso diretor também, do Emiliano. O Emiliano, ele... Emiliano. É, o Emiliano, nosso amigo Emiliano. O BIM com certeza otimiza e agiliza o projeto e a implantação. Qual é a economia esperada de horas trabalhadas e de custo com a utilização do BIM em relação a uma obra que não utilizasse o BIM? Existe uma... Essa métrica? É, uma análise, mesmo que não precisa a respeito disso? Olha, Palmezã, honestamente, não saberia te precisar isso. Honestamente, essa métrica, porque, assim, o BIM, ele está sendo utilizado já há algum tempo aqui no país e as métricas estão consequentemente aí acontecendo. Já ouvi falar em 20% de otimização aí, de processos, de orçamento, mas isso não é geral, não é para todas as empresas. Isso é muito pontual. Então, eu acho que é arriscado nesse momento falar num percentual. Ok, está ok. porque essas métricas ainda estão se consolidando. O mercado ainda está consolidando o processo BIM. Entendi. Então, ele está em fase de maturação, diremos assim. As métricas ainda estão sendo construídas. Perfeito. Logo, logo a gente terá essa resposta para o Emiliano e para todos os outros que têm esse interesse e que é alguma coisa interessantíssima. Saber qual é. o Emiliano tem um contato muito grande com o metrô. Certamente ele deve ter algum número aí da manga. É isso aí. Fala a verdade, Emiliano. Meire, é o seguinte, o nosso bate-papo está muito bom, muito gostoso, muito agradável, mas já está chegando no fim. Então, você sabe como é que funciona no Instagram, né? Você tem exatamente uma hora. Passou de uma hora, você simplesmente é cortado. Então, para que não aconteça isso, antes de você se colocar suas palavras finais e se despedir do pessoal, vamos para essa fase. Eu gostaria que você fizesse suas últimas considerações. Ok. Bom, especialmente para quem ainda não adentrou nesse universo BIM, eu acho que o momento que a gente está passando é o momento da gente mudar as nossas rotinas de trabalho e a gente se organizar, se organizar muito, se qualificar cada vez mais. O próprio professor Cardoso na live que ele fez a semana passada, não é, professor Cardoso? Isso, com o Otaviano. Com o Otaviano, ele deu números dos profissionais que estão se formando anualmente, né, em engenharia. Então, sabemos que o mercado não tem como absorver todos esses profissionais, então, uma questão cada vez mais é a atualização, inovação e qualificação, né, e aplicação, e aplicação, e procurar aplicar tudo isso, esses novos conceitos de forma bastante, procurar aplicar de forma rápida, né, para aproveitar esse momento. Eu acho que é isso, eu acho que a atualização constantemente é o essencial, né, é o continuar sempre, né, Meire, não parar de estudar, continuar avançando, continuar sempre. Exatamente. Está ótimo, Meire. Sempre de olho com o mercado, né, não olhando as tendências atuais, mas procurando olhar lá na frente, né, além do que está sendo uma coisa que eu aprendi muito é observar o que está sendo feito na academia. A academia está sempre muito à frente de tudo, né, então, enquanto a gente está falando de BIM aqui, hoje nós estamos falando de BIM, a academia já está em gêmeo digital, Smart City, já vem vindo, estão vindo outras coisas ainda, estão vindo outras coisas aí que estão embasadas no BIM, mas que estão muito além. Então, eu acho que uma coisa bem interessante é isso, olhar as pesquisas das academias, porque é sempre enxergar o que está à frente. É isso aí, e isso é uma coisa que nós da área tecnológica, engenheiros, arquitetos, temos que ter sempre em mente, né, é que a questão de planejamento, inclusive planejamento das nossas atividades profissionais. Então, o que você está dizendo tem muito a ver, acho que a gente tem que olhar para a frente, é bom para o momento, mas principalmente para o que vem depois, né. Eu agradeço muito a sua participação, eu acho que foi, assim, instrutivo as suas colocações, acho que muitas dúvidas que existiam nas pessoas a respeito do tema puderam ser sanadas, é claro que isso coloca ainda mais dúvidas na cabeça das pessoas, o que é muito importante. Então, eu agradeço novamente a tua participação, a participação de todos que estiveram conosco, agradeço mesmo, digo que os sindicatos engenheiros vão continuar nessa toada, nós temos interesse, incentivados frequentemente pelo nosso presidente, de continuar levando conhecimento, qualificação e uma força para o que está acontecendo agora em relação a todo esse processo que nós estamos vivendo. Então, vamos ter consciência das dificuldades, mas não vamos perder a esperança. Eu acho que a gente tem que caminhar, continuar caminhando e sempre nos qualificando, porque se a gente continuar nesse caminho de qualificação, seguramente lá na frente vamos ter mais oportunidades de trabalho e vamos ter uma qualidade de vida melhor, nós e todo o povo brasileiro, que é o que a gente busca, o que o Sindicato dos Engenheiros busca. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam e em especial a você, Meire, que nos deu essa aula de BIM. Ok? Obrigada novamente a você, Palmezan, ao engenheiro Murilo, que está aí presente, enfim, obrigado pela oportunidade e também sempre enfatizo o destaque do Sindicato dos Engenheiros da educação, a qualificação dos profissionais. Isso eu sempre admirei e acho que é um dos, um dos, porque são vários pontos principais do CESP, sempre está trazendo novidades e qualificando aí o mercado profissional de engenharia. Ok. Então, boa noite, Meire, boa noite a todos que nos acompanharam. Um grande abraço, saúde e juízo. Vamos continuar, todo mundo, devagar até passar essa fase ruim que nós estamos vivendo. Na sequência, vai ter muita coisa boa acontecendo. Um abração para todo mundo, felicidades e saúde. Tchau, tchau.